A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje, irmãos, nós estamos com os vídeos bons aqui para a querida Irmandade apreciar a obra de Deus. Veja bem, aqui atrás de mim o fundo é de um cafezal, né? E os irmãos aí da lavoura, da roça, colhendo café e louvando a Deus. Aonde tem um servo, uma serva de Deus, nossos irmãos em Cristo, irmão, sempre eles estão louvando a Deus e glorificando. Porque esse Deus, toda honra, toda glória tem que ser dado a ele, né, irmãos? Então vamos conhecer mais uma partícula desses nossos irmãos, da família de Cristo, aí na lavoura e cantando, louvando a Deus. Às vezes nós estamos aí em um outro serviço, em um outro emprego e que não requer muitos esforços, né, irmão? E ficamos reclamando, reclamando, não louvamos a Deus. E os irmãos aí, olha só, né, na roça, irmão, tem que colher todo o café, mas dando glórias a Deus, né, irmão? Vamos ver esse vídeo, é muito lindo, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Glória a Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.